Saudações, galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Moleque, acabamos de chegar aqui no lugar onde vai ser o jogo da minha vida. Eu vou jogar futebol com um monte de profissional, mas dessa vez é um jogo de verdade. Porque da outra vez que eu falei que eu ia jogar futebol, eu joguei futebol suíço. É porque ele tá dando risada que da outra vez que eu falei que eu ia jogar bola, eu joguei no campo de futebol suíço. Agora vai ser no campo profissional. Mano, vai ser muito louco, vai ser transmitido ainda. Eu tô atrasado, eu devia estar no vestiário já trocando de roupa e eu não tô. Eu tenho que ir pra lá correndo. Vamos ver se eu não tô atrasadão e os caras não vão me dar bronca. Atrasado pra cara, eu boto que eu tenho que correr pro vestiário. Aonde que é o negócio pra me trocar de roupa? Cadê? É normal, só chega atrasado nas coisas. O Portugui agora é atleta, meu. Pena que ele só tem a pancinha. Moleque, eu tô perdidaço. Eu acho que é de menino. É, a seta do Portugui sem medo. Não, isso aí é seu. Eu achei o vestiário, moleque. Aí, moleque, uniformezão. 14, agora eu vou me trocar porque eu tô atrasadão. Não é verdade? Atrasado demais. Tá bom, bora pro Portugui. Eu tava vendo que eu vou parrando agora. Aqui é ABC, vamos lá, né? Moleque, uniformizado. Finalmente. Agora eu vou lá pro campo. Vamos, vamos. Eu sou igual o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, moleque. Muito peso, mas muito gol também. Quero ver se não chegou agora o peso. Bora a multa. A multa do time, né? O quê? Multa, chegou atrasado, multa. E a Belão já falou, vai sentar. Tá atrasado, chegou meia hora atrasado. 45 minutos atrasado. É normal. Assim não dá, velho. Bom, então vamos lá pro jogo, né, moleque? Vai ser animal esse negócio. Será que o público tá bom? Tem uma galera boa aqui, mano. Mas pra ver seu gol ninguém vai ver não, porque hoje você não vai acabar. Mano, a última vez que eu joguei com plateia na minha vida foi quando eu joguei tênis. E tinha acho que 50 pessoas. Aqui tem um monte. Eu tô ferrado, eu vou cagar aqui de medo aqui. Também vai passar na televisão, tá, Portuga? Não faz feio pra televisão. É, vai passar na TV. Moleque, ó que louco. E aí, Marcola, da hora? E aí, Agüerão? Aí sim, Portuga. Tem que aquecer aqui agora. Ó, vou combinar aqui, ó. João, se ele fizer um gol, ele vem pra nós. Mas, ó, eu quero que você mande aquela, Portuga. Você tá acostumado vendo o FIFA quando eu faço gol no C. Ah, com medo. Acabei de entrar em campo, moleque. Da hora. Da hora pra caramba. Olha só. Os caras tudo aquecendo aqui. Ó que irado, mano. Esse negócio vai ser muito louco, ó. Vai ser muito louco. Você não tá ligado. Bom, pelo fato que eu não alonguei nem aqueci, tô de parabéns. Portuga entrou, não sei como vai ser a situação da leitorzinha, né, mas, ó, olha lá o bichão, ó. Dá zoom aí, Michael. Não vai essa câmera dele, ó lá, mas ele é aquele lá, aponta aqui, ó. Deixa eu apontar isso aqui, ó. Atrás do cara ali, ó. Acabou, acabou o primeiro tempo. E aí, botuga, vem dar uma declaração aí, mano. Qual foi, brother? 30 segundos de jogo, mano. Foi 30 segundos de jogo. Trinta melhores segundos da minha vida. Ó, passeia, jogou demais. O Carribeiro cansou e eu acabei entrando ali, moleque. Mas vai ter o segundo tempo, segundo tempo eu vou jogar. Bom, já foi o primeiro tempo. Vamos pro segundo, agora eu vou jogar. Depoimento do primeiro tempo. Olha, nosso time tá muito bem, faltando só o gol. Que é aquele detalhe que quase não faz diferença, entendeu? Se a gente puser a bola pra dentro, a gente vira o jogo. Tá faltando o Portugan nesse time. Ah, os caras tão botando pressão em mim pra fazer um gol. Você vai entrar pra decidir, rapaz? Vou, vou. É o segundo tempo, é agora. Hora de jogar. Fredão, como você se lida com as vaias? Cara, eu já zoei tanto jogador na vida, chegou a ver de ser zoado, né? E assim, eu tô aqui no campo jogando com o Vanister Roy, com o Roger, com o Denilson, o pessoal que tá vaiando jogou com quem? Fica aí essa dúvida aí. Vou jogar comigo também, eu vou entrar. Beijo pra você, Portugan. Você não vai entrar não, moleque? Vou entrar agora. Pô, demorou, mano. Eu vou voltar pro campo, mesmo sem condições respiratórias, físicas e de fígado, mas vou voltar só pra estar do seu lado. Demorou. Fechou? É nóis, eu sou aqui. Tamo junto. É nóis. Vem cá, Dodô. Me falaram que você vai dar o passe pra mim fazer o gol. Eu fui muito cobrado por esse momento. E eu vou aí, isso aí vai acontecer agora. Quero só ver. Fazer gol? Pô, certeza. Jogando na zaga, eu vou subir e fazer um de bike. Manda pra mim que eu faço lá na frente. Demorou, fechado. Vamos. Não, eu vou botar o Gabriel. Ó, tô aqui com um cara que eu conheci hoje de manhã e ele tá falando que meus vídeos é montagem. Não, não falei que é montagem. Você falou que acerta uma bola em cima do caminhão, depois do balcão, não sei o quê. Eu falei que pelo menos, se não for montagem, tu treinou, né? Não, tentou mais 200 vezes pra acertar uma. Aí foi lá e botou só que tu acertou. Não, eu fui gravar o vídeo e falei, vou fazer um vídeo jogando bola no caminhão. Aí eu falei, vou colocar o caminhão aqui, colocar um gol e chuto. Aí foi seis vezes, eu acertei. Eu mandei pra ele, ele vai ver depois e vai aprovar. E eu tenho que acreditar. Tem, não, pô. Você vai ver lá. Que em seis vezes você acertou a caçamba no caminhão. Tá de brincadeira, né? Valeu, valeu. Moleque, eu vou aquecer agora porque é hora de jogar. Se eu entrar frio assim, mano, eu vou ser atropelado. Já falaram que eu vou jogar meio que no meio ali na frente. Então vamos lá, vamos fazer esse segundo tempo aqui ser animal pra mim. Aí, ó. Vem cá. Ó, já cobrei seu pai lá do passe, hein? Verdade, ele vai ter que dar o passe. Ele vai ter que dar o passe. Se meu pai não der o passe aí... O Pedro aqui, ele é filho do Dodô. Ele cobrou o pai dele. Pai, passa a bola pro Portuga fazer um gol, pelo amor de Deus. Mas tem que ficar lá na frente aí. Eu vou ficar na banheira, só pra ele rolar a bola e eu fazer o gol. Aí você vai ter que comemorar comigo ali. Que aí? É, eu vou comemorar com o pessoal lá. Que aí? Faz um gol, gorducho. Pro seu canal, um golzinho. Ai, meu Deus. Já tá cansado. O Portuga tem que sair do impedimento. Meu pai tá trazendo a bola e o Portuga já tá indo muito pra frente. Ele tem que esperar. É a barriguona dele. Vai, Portuga. Dá pique, marca. Carrinho. Passou. O Portuga tá ali na frente, não recebeu a bola. Eita, gol. Mas não foi do Portuga ali, mano. Não foi do Portuga. Não foi do Portuga. Vamos logo, Portuga, com a bola. Vai, velho. Eita, foi quase. Foi quase o gol. Ó o Portugal. É agora, hein, guys. É agora, é agora. Gol de barrigo. Meu Deus. Peraí, ele tá lá na banheira. Com três caras marcando ele. Caralho. Ó lá, 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 o Portuga. É lá, o Portuga. É agora, é agora. É agora. O Portuga tá parado. Ele não se mexe, guys. Ah, não vai dar. Bora, Portuga. O Portuga tá na área. Ó lá, ó lá. O Portuga tá querendo barcar o jogador. Ó, 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 ó. Vai passar pra ele, hein. Vai passar pra ele. Ele não tá correndo. Ele não tá correndo. Ele não vai receber. Eita. Passou o Portuga. Vai passar o Portuga. Nossa, ele é que vai entrar na corada. Corre, Portuga. Ó o Portugão. Cruzamento. Não entrou. Não entrou. Olha a cara dele, achando que ia ser gol. Só um milagre, velho. Só um milagre pra ele fazer um gol aí. Só um milagre pra eu ficar marroma, Portuga? Só um milagre pra você fazer um gol aqui, ó. Foi. É, moleque. Acabou meus 15 minutos de fama. Acho que ainda foi muito. Ainda corri bem ainda. Faltou pouquinho pra fazer um gol. Mas já foi legal já, mano. Sensacional. Deu passe pro Camisa 10 ali. Holandês. Joga muito. Quase o pai do Pedro aqui deu passe pra mim. O Dodô. Mas vai ficar faltando. Vai ter que gravar um vídeo comigo, hein, Dodô. Vai cobrar seu pai. Vou cobrar ele, senão... Cobrar ele. Agora eu vou descansar ali. Eu vou morrer porque eu... Tô com uma bolada. Pô, tô aqui com a fera. Com Ailton, mira. Ailton? Claro. Ailton, com ele. Me fala aí, Valmesteroy. Você viu o jogado? Tê lho visto. O que você achou? Muito bem. Muito bom. Muito bom. Esse cara aqui é fera. Jogou no Real Madrid. Monster United. Sou o maior fã dele. Mandou um salve aí pro Brasil. Salve para o Brasil. Valeu, Valmesteroy. Tamo junto. Acabou o jogo, molecada. Fim de papo. Foi muito louco, mano. Da hora ter jogado ali. Joguei um pouquinho, mas tá bom. Deu pra sentir. Aí o que é estar dentro de campo. Muito da hora, velho. Só tenho a agradecer ao pessoal da Folha do Campo por ter dado a oportunidade aí. E, mano, agora é guardar esse vídeo aqui pra sempre, porque isso aqui é um momento histórico pra mim. E a nota pra tua ação? A real é que você não fez gol porque não deixaram a gente jogar junto. Verdade. Eu daria uns seis com muita humildade. Mas se tivéssemos jogado juntos... Tinha sido outra coisa. Outra coisa, sem dúvida. Ó, o Otali tá dando risada pro que a gente tá falando. Fizemos um belo trabalho aí, graças a Deus. Graças a mim e ao Dodô, principalmente. Batamos o jogo. Vilar, anota. Anota pro Portuga. Foi bem, jogou bem em pivô. Tua qualidade no pivô. Faltou até aquele apetite, né, de chegar e decidir, mas foi bem. Quase foi um golzinho. Quase dois. Aquela se tentou cruzar, vamos ser sinceros. Mas quase guardou, foi bem. Ó, tem um parça meu aqui, ó. O Luca. Ele quer fazer uma surpresa. Ele que falou pra mim, ó. Ó, seguinte. Eu tenho uma surpresa pro Portuga. O quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, você vai ver. Você vai gostar. Só quero ver o que eles vão fazer comigo. Você nem imagina o que é. Ah, só quero ver. Pô, gente, tô aqui. Aqui, vai lá. Com o grande Galvão Bueno. Ele vai fazer uma narração. Eu vou ficar, tô gostando. Cara, eu vi um lance hoje que foi uma coisa impressionante. O Portuga meteram a bola pela direita pro Portuga. O Portuga partiu lá, mas o Portuga chegou na lateral, se mandou, ele driblou. Cortou pro meio, cortou mais um. Cortou, foi no fundo, entrou na área. O goleiro saiu, ele meteu pro gol. Contra. Ele tava correndo pro lado errado. Obrigado, Galvão Bueno aqui. Valeu, obrigado. E aí, Roger, o que você achou da tua ação? Agora eu percebi porque você acertou na sexta tentativa. Tu errou o chute e deu certo. É sortudo. Mas tu me surpreendeu. Eu achei que tu não conseguia nem correr, tu até que nem tropeçou na bola. Ah, já joguei um pouquinho de bola quando era criança. Agora é em Londrina. Lá em Londrina. Só um pouquinho só. Mas valeu, brigadão, hein? Abraço. Moleque, finalmente cheguei em casa. Tô cansadão. Mas feito, velho. Sério. Tô realizado. Realizei um sonho. Joguei com muitas pessoas que eu assisti jogar futebol desde criança. Quero agradecer a todo mundo que apareceu. O Caio Ribeiro, ao Roger, ao Dodô. O pessoal aí que deu uma moral pra mim. Muito obrigado aí. Vocês são fera demais. E obrigado aí por poder jogar do lado de vocês aí. Foi uma honra mesmo, de verdade. Uma coisa de, pô, criança assistir a jogo de vocês aí. E jogar é uma coisa muito boa. E agradecer novamente aí a Florida Cup por essa oportunidade. Muito obrigado. Vocês são 10. E amanhã tem mais, moleque. Tem muito mais coisa. Agora, você já sabe, né? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou. E fui.